Misture isso e tem uma vitamina caseira, infalível e poderosa para te ajudar a engordar mais rápido para você que está magrinha, abaixo do seu peso ideal e precisa ganhar peso eu consegui engordar 8 quilos em 30 dias com um copo por dia dessa vitamina natural Para essa receita de hoje vai ser necessário essa fruta que estimula o ganho de massa muscular que é a banana e que ela pode ser substituída pela batata doce se você quiser é só colocar 100 gramas da batata doce cozida e sem casca gente, eu coloquei 2 unidades da banana porque essa banana é bem pequenininha então se você for fazer com aquela banana nanica que tem um tamanho maior aí basta uma unidade, essa daqui é a prata mas ela é bem pequena então foi 2 unidades, vai precisar de um copo de água ou leite de sua preferência 250 ml de água que eu coloquei vou adicionar esse ingrediente que é fundamental, vai trazer bastante caloria para essa receita e vai contribuir muito para você que quer ganhar peso que é a farinha de amendoim gente, você pode usar pasta de amendoim, farinha de amendoim ou paçoquinha se quiser duas paçoquinhas aí no caso, se quiser substituir porque as calorias que tem do amendoim vai abrir seu apetite vai contribuir para o ganho de peso gente, essa receita, combinação de todos os ingredientes vai ajudar a abrir seu apetite contribuir para o ganho de peso, tornar a receita calórica e saudável apenas duas colheres da farinha de amendoim que você vai precisar temos aqui esse ingrediente que é totalmente opcional é só se você tiver e quiser que é o extrato de soja gente, o extrato de soja ele substitui aqui o leite em pó que eu estou, em vez de colocar leite em pó, fazer com extrato de soja porque esse aqui ele é para o preparo do leite de soja e vai fornecer proteínas, mas se você não tem pode fazer sem ele vou precisar também aqui, não pode faltar a farinha láctea ela ajuda bastante aí porque tem muitas vitaminas vai tornar a receita calórica também vai ajudar no ganho de peso, ela combinada com os demais ingredientes irá contribuir para você que quer chegar no seu peso certo então três colheres da farinha láctea que é um dos principais ingredientes que não pode faltar nessa receita que é a farinha de amendoim e a farinha láctea então todos os ingredientes são importantes para a receita funcionar gente, não pule só o extrato de soja que não vai ser obrigatório passe todos os ingredientes no seu liquidificador ou mixer até a vitamina estar pronta e quem quiser adoçar pode usar uma colherzinha de mel que é uma opção muito saudável ou adoçante de sua preferência eu prefiro dessa forma porque a banana já tem aquele docinho natural quanto mais madura ela estiver mais ela vai adoçar sua receita finalizada já aqui a receita por cima eu coloquei para decorar um pouquinho de granola você não precisa fazer isso e está pronta para ser servida lembrando que é necessário apenas uma vez no dia eu fiz apenas um copo por dia todos os dias até chegar no meu peso certo mas é importante também você não pular refeições não pular café da manhã nem almoço porque a receita sozinha não vai fazer milagre é importante você consumir a receita mas também manter sua alimentação de 3 em 3 horas para somar a certa quantidade de calorias que o seu corpo precisa para contribuir para o ganho de peso é uma receita saudável, caseira, deliciosa e que não se pode guardar faz sempre para consumir na hora e não se esqueça também de curtir esse vídeo para você que gosta de receitinhas como essa aqui no canal tem várias receitinhas que você vai amar desde café da manhã, sobremesas até o jantar então se inscreva no canal ative o sininho de notificação porque são receitas maravilhosas para quem busca uma alimentação saudável para ganhar massa muscular e para quem treina terá resultados excelentes essa de ganhar peso nos treinos não é obrigatório mas se você treina, melhor ainda então vou finalizar esse vídeo por aqui vídeo de onde você está me assistindo um beijão e até o próximo vídeo vídeo de onde você está me assistindo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto